Ontem à noite tivemos a noite mais premiada e mais consagrada do mundo dos jogos. Tivemos o Oscar do Mundo dos Games, tivemos o The Game Awards 2017, evento que premiou os melhores videogames do ano, com o direito a trailers novos e exclusivos, apresentações únicas e discursos de derrubar lágrimas. Foi um evento realmente incrível e a Central fez a transmissão ao vivo, com tradução simultânea do evento, protagonizada por esta belíssima voz de leão com quem vos fala. Portanto, se você quiser assistir a todo o evento do The Game Awards aqui na Central, é só checar o izinho que está aparecendo na sua tela, ou checar os outros vídeos do canal para acompanhar a live completa, beleza? Independente da live, eu estou aqui agora para te trazer um mega resumão dos vencedores dessa noite premiada, e para você ficar por dentro das últimas notícias daqueles que levaram os prêmios para casa. Bora ver se o seu game predileto ganhou alguma coisa? Começamos com a melhor estreia indie, que foi um prêmio para os melhores estúdios de games a estrearem no mercado de jogos com algo impactante. Tivemos vários estúdios fantásticos concorrendo, mas no final, o vencedor foi Cuphead do estúdio MDHR, que levou o prêmio para casa. Na próxima categoria, tivemos a melhor equipe de esportes de 2017, com nomes como SKTT1, FaZe Clan e Team Liquid concorrendo. Mas no fim, o verdadeiro vencedor da categoria, melhor equipe, foi a Cloud9, forte competidor em games como League of Legends, CSGO e Dota 2. Ainda falando em esportes, a próxima categoria foi para o melhor jogador de esportes de 2017. E olha só, tivemos um brasileiro concorrendo ao prêmio. O Marcelo Codizera David concorreu ao prêmio, junto com outros nomes de peso do mundo dos esportes nacional e mundial. Mas no final, o brasileiro não conseguiu tancar o coreano da SKTT1, Faker, que levou o prêmio de melhor jogador de esportes do mundo em 2017. Falando ainda mais sobre esportes, na próxima categoria, tivemos o melhor game de esportes de 2017. E olha, a concorrência foi difícil, viu? Tivemos games como League of Legends, CSGO, Dota 2, mas no fim, foi o nosso querido Overwatch, que levou o prêmio para casa, como o de melhor game de esportes em 2017. Seguindo nas categorias, tivemos o gamer mais influenciador de 2017, onde diversos youtubers e streamers de games disputaram pelo prêmio. Mas no fim, o vencedor foi o Dr. Disrespect, que trouxe junto do seu bigode e de seus óculos escuros, todo o carisma de suas live streams. Uma novidade no Game Awards deste ano foi a nova categoria Melhor Game Estudantil, que premiou os melhores games feitos por estudantes em universidades e jogados e testados por ícones da indústria gamer, como Hideo Kojima e criadores de outras franquias lendárias. E nessa categoria, foi o game Level Squared da Universidade de Tecnologia da Austrália, que levou o prêmio para casa. Na categoria Melhor Game Indie do ano, tivemos uma disputa tensa entre famosinhos da Steam, mas não teve como. O vencedor do prêmio de Melhor Game Independente do ano foi para Cuphead e o seu visual e mecânicas incríveis que dominaram o mundo gamer em 2017. A próxima categoria foi a categoria das Hypes. Foi a indicação do game mais antecipado do ano. Olha, a disputa foi tensa entre Red Dead 2, God of War e Spider-Man, mas não teve como. The Last of Us Parte 2 levou o prêmio para casa, viu? Seguindo, tivemos o prêmio de Melhor Game de Corrida ou Esportes, concorrendo entre PES, FIFA, Project Cards 2 e Gran Turismo. Mas no fim, foi Forza Motorsport 7 que recebeu o prêmio de Melhor Game. Na categoria de Melhor Game de Estratégia, tivemos vários títulos como X-Con 2, Halo Wars 2 e Total War Warhammer 2. Mas todos esses números 2 foram derrubados pelo novo game de Mario, o Mario Plus Rabbids Kingdoms Battle, que trouxe um gráfico fofinho para o mundo de estratégia e que levou o prêmio para casa no final. O próximo prêmio foi o de Melhor Game de Família, que é um game apropriado para toda a família se divertir. E entre os diversos concorrentes coloridos, a vitória foi para o Super Mario Odyssey, que ganhou o troféu. Na categoria de Melhor Game de Luta, a porradaria comeu solta entre os games, como Tekken 7, Marvel vs. Capcom Infinite e ARMS. Mas no fim, foi Injustice 2 que ganhou o prêmio de Melhor Game de Luta do ano. Seguindo os prêmios, tivemos os indicados a Melhor RPG do ano. E a disputa foi tensa, com games como Final Fantasy XV, South Park e Nier Automata. Mas no fim, foi Persona 5 que levou o prêmio para casa. Na categoria Melhor Jogo de Aventura, Origins e Uncharted se estapearam. Mas no fim, foi The Legend of Zelda Breath of the Wild que ganhou o prêmio de Melhor Game de Aventura do ano. O próximo prêmio foi para o Melhor Game de Ação do ano. E entre os concorrentes, foi Wolfenstein 2 que ganhou o título de Melhor de 2017. Os títulos em Realidade Virtual ou Realidade Aumentada não passaram despercebidos. E no fim, foi Resident Evil 7 que ganhou o prêmio de Melhor Game VR do ano. Na categoria de Melhor Game Portátil, foi Metroid Samus Returns que levou o prêmio para casa. E ainda falando de games portáteis, a disputa do Melhor Jogo Mobile foi disputada sim. E no fim, foi Monument Valley 2 que ganhou o prêmio de Melhor do ano. Outra categoria interessante foi o de Melhor Game em Constante Desenvolvimento, que continuou a trazer novos conteúdos para o jogo ao longo dos meses. E entre jogaços como GTA Online, Battlegrounds e Rainbow Six, olha só, foi o Overwatch que ganhou o prêmio de Melhor Game em Constante Desenvolvimento. Na categoria Jogos de Impacto, tivemos games que afetaram profundamente a vida de pessoas, com mensagens e sentimentos profundos, trazendo games como Life is Strange e Please Knock on My Door. Mas no fim, foi Hellblade Senua's Sacrifice e a sua visão diferente de pessoas com problemas mentais que garantiu o prêmio do game mais impactante de 2017. Na categoria de Melhor Performance, tivemos as melhores atuações de personagens em videogames, seja como voz, motion capture ou atuação em si. E concorrendo contra duas protagonistas de Uncharted, The Lost Legacy, e a nossa querida Alloyer de Horizon Zero Dawn, adivinha só, tivemos um Double Kill e Hellblade Senua's Sacrifice ganhou, pois a jovem editora de vídeos, Melina Jorgens, que nem sequer é atriz, ganhou o prêmio de Melhor Performance de Games em 2017. Dá pra acreditar? Ela era só uma editora de vídeos e ainda assim ganhou de atrizes reais e formadas em suas próprias performances. É uma verdadeira prova de dedicação e força dessa moça incrível. No quesito qualidade de som, o prêmio de Melhor Design de Áudio acabou rendendo mais um ponto no combo, e Hellblade Senua's Sacrifice ganhou seu terceiro prêmio de game do ano, tendo o Melhor Design de Som em 2017. Ainda falando em música, a disputa pela Melhor Música dos Games em 2017 foi concorrida, mas no fim, Mere Automata ganhou o prêmio de Melhor do Ano. Passando pra Direção de Arte, não teve outra. Destiny e Zelda perderam pro Indy Cuphead, que levou outro prêmio pra casa, só que agora como o de Melhor Direção de Arte. Chegando nos últimos prêmios do evento, chegamos à entrega da Melhor Narrativa, que premiou a Melhor História do Ano. E apesar de Horizon Zero Dawn e Hellblade tentarem, foi What Remains of Edie Finch, que recebeu o prêmio de Melhor Narrativa dos Jogos em 2017. Na reta final do evento, tivemos a categoria Melhor Direção de Game, que premiaria o estúdio de games que mais inovou e que mais mostrou sua paixão criativa com seus jogos. Resident Evil e Horizon Zero Dawn tentaram, mas no fim, foi The Legend of Zelda Breath of the Wild que ganhou o prêmio de Melhor Direção de Jogos em 2017. Eis então que chegamos ao último e mais importante prêmio da noite, o prêmio de Melhor Game do Ano, reconhecendo o game que entregou a Melhor Experiência Gamer de 2017. Os indicados foram pesados. Tivemos o incrivelmente popular Battlegrounds, tivemos a incrível história de Aloy em Horizon Zero Dawn e até mesmo Persona 5 concorrendo ao prêmio. Mas no fim, não teve pra ninguém e o prêmio de Melhor Game de 2017 foi pra The Legend of Zelda Breath of the Wild, que levou pra casa diversos prêmios de Melhor Game do Ano e o seu reconhecimento da indústria dos jogos como o Melhor de 2017. Foi uma experiência incrível e divertida, e você pode acompanhá-la por completo assistindo a live da Central aqui no canal, beleza? Mas e aí, os seus games prediletos ganharam seus devidos prêmios? Você concordou com as indicações e com os seus vencedores? Deixem nos comentários as suas opiniões e vamos trocar umas ideias, beleza? Pra mais prêmios do Mundo Gamer, é só ver os outros vídeos do canal, e pra mais sobre videogames, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!